Trem chegando aqui no cruzamento da Igreja da Ressurreição. O Jornal de Rolândia noticiou que tem aqui, sinaleiro, passagem de nível do trem. Eu não vi. Igreja da Ressurreição, que eu saiba, é ali. Então, gostaria de saber da Rumo, se já tem algum sonorizador aí, indicando a aproximação de trem em algum lugar de Rolândia. Aqui do lado da JBS Seara, maior fábrica de embutidos do mundo. Esperamos que haja cuidado com o meio ambiente, preservação dos rios e do ar, da atmosfera.